A gente tem que pontuar que a mediação não serve só para questões de família. Falamos aqui muito brevemente, mas também, por exemplo, se aplica muito a... A Lia falou, a comunidade, vizinhanças, a questões empresariais, o ministro falou. Quer dizer, na verdade, onde tem conflito, a mediação pode entrar. Porque ela busca justamente essa composição entre as pessoas. Então, vou tirar a palavra partes, mas que as pessoas possam se entender dentro das condições que elas têm. Agora, voltando, então, à tua pergunta, a mediação na prática. Como é que ela funciona? Então, vamos pegar no caso, por exemplo, aí no caso de família. Como a Lia falou, ainda a gente não tem essa cultura da mediação realmente implantada aqui no Brasil, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente anda por aquelas estradinhas vicinais, sobretudo da... Então, mas isso aqui, nós temos que responder.